Focar os veículos, aqui você não compra o seu carro, aqui você realiza o seu sonho, vem conferir! E pra você que procura um carro pra aplicativo, olha esse palho, 1.0 Atrativ com apenas 49 mil quilômetros por 24.500, sem entrada em 48 parcelas de 777 por mês. E pra você que procura desconto, Onix, esse é 1.0 2017 Joy por 32.500, sem entrada, 48 parcelas de 941 por mês, ou 20% de entrada, e o restante em 48 de 772. Renoclio 1.6 2005 completinho por apenas 9.900, sem entrada em 36 parcelas de 475, ou 20% de entrada, e o restante em 36 de 380 por mês. Peugeot 206, 1.4 Feline 2005 completo por apenas 8.500, sem entrada, em 36 parcelas de 399 por mês, ou 20% de entrada, e o restante em 36 de 330. Corsa Sedan 1.0 Max 2006, por apenas 13.900, sem entrada, 48 parcelas de 497 por mês, ou 20% de entrada, e o restante em 48 de 390. Citroën C3 GLX 1.4, super desconto, apenas 16.900. Esse é 2010 completinho, hein? Sem entrada, 48 parcelas de 599 por mês, ou 20% de entrada, e o restante em 48 de 473. Meriva Max 1.8 2007 completíssima por apenas 18.900. Apenas 20% de entrada, e o restante em 48 parcelas de 572 por mês. EcoSport XL 1.6, na cor prata 2005, por apenas 19.900, 20% de entrada, e o restante em 36 parcelas de 720 por mês. EcoSport 2004 XLT 1.6, completa, por apenas 17.900, Sem entrada, em 48 parcelas de 644 por mês, ou entradinha de 20% e o restante em 48 de 497. E a Marra Fazer 250 cilindradas, 2016, na cor vermelha, com apenas 27.000 quilômetros, hein? Por apenas 12.900. Corre pra Focars, vem conferir porque tá imperdível. Pra encontrar a Focars, é muito fácil. Nós estamos na Avenida Pirajussara 4001, bem pertinho da linha amarela, a estação São Paulo-Morumbi, e o horário de atendimento, das 8 da manhã até as 17h30 de segunda à sexta-feira, e aos sábados, das 9h até as 15h. Vem pra Focars, vem buscar seu carro novo! Focars 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 Focars